Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Os fatos informam que o afastamento definitivo do governador Wilson Witzel é questão de tempo. Ou por decisão da justiça ou pelo impeachment, já endossado pela ampla maioria da Assembleia Legislativa. É preciso, portanto, que se apure o quanto antes se o vice, Cláudio Castro, tenha explicações para as denúncias que o envolvem, tão graves quanto as que precipitaram o afastamento do titular. Se também ele não merecer o cargo, o ideal seria que caísse fora ainda neste ano, o que permitiria a escolha do substituto pelo voto popular. É verdade que a população fluminense anda escolhendo casos de polícia com lastimável frequência. Mas Witzel foi eleito pela esperança de que um ex-juiz federal não aumentaria a procissão de governadores corruptos. O povo merece uma chance de corrigir o erro e de livrar o Rio de Janeiro da dramática instabilidade política e administrativa que aflige o Estado. Se o governador em exercício for afastado no ano que vem, o substituto será eleito pela Assembleia Legislativa. Nessa hipótese, teremos mais um capítulo de uma longa história de horror.